Nós declaramos aberto o Aventuri da 2ª Macro Região Portanto, Márcia, segura aqui, me ajude aqui Nós declaramos aberto o Aventuri para o seu avô da 2ª Macro Região A festa vai ser bonita, Deus vai abençoar você Vamos ali fora para ver os fogos agora, crianças De um abrazinho, cuidado Amém Amém